Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima e esse é o canal 7 Martins, sejam bem-vindos. Galera, vou estar mostrando aqui pra vocês, antes mesmo da Marvel fazer sucesso, a DC na decadência que está, mas já vivemos vários filmes de super-herói, galera. Então vou mostrar aqui pra vocês quais são os super-heróis do cinema. Temos aqui dois boxes diferentes, né? Eu vou começar aqui pelo mais simples, que é o Incrível Hulk. Aí dos anos 80, né? Fez muito sucesso, galera. Quem gosta muito é meu pai. Temos aqui o Lugluff, né? Que ficou marcado aqui como Hulk. Aqui, galera, nós temos essa luva aqui em forma, né? Do GVDs com 5 episódios. Aqui nós temos uma bela de uma arte, né? Na lateral. E aqui, galera, ó. Como vocês podem ver, Informando, no primeiro disco nós temos dois episódios, Piloto e O Último Assalto, O Animal Interior, Culpa, Modelos e Assassinato, E Terror na Times Square. Então, galera, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Da mesma forma, muda só a tonalidade De cor lá no fundo. Vocês podem ver, ó. Né? Vou mostrar aqui a parte de trás. Vocês podem ver algumas cenas. O Incrível Hulk. Aqui, galera, nós temos uma arte Bonita, né? No disco. Vocês podem ver ali, ó. Lateral também. E nesse outro, galera, Como eu disse que a arte muda, né? Lá no fundo. Lateral. Parte de trás. Mostrando quais os episódios. E aqui, o disco. Mesma arca a capa. Então, galera, esses daqui foram O Incrível Hulk. Isso é nostalgia pura, pessoal. É por isso que eu ainda tenho na coleção. Gosto de assistir. E aqui nós temos Três filmes diferentes, né? Nós temos aqui o The Flash, Flash Gordon. E temos também He-Man. Então, galera. Esses daqui, eu acho que Pelo menos o Flash é bem conhecido, né? É... Que sabiam que... Vocês sabiam que já teve Filme. Aqui, galera, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui é a lateral. Aqui a parte de trás tem A sinopse De cada um deles. A capa Separadamente. Temos áudio, galera, Em português em todos. Áudio e legenda, né? E aqui, galera, Eu vou mostrar a vocês, ó. Cada um deles. Vocês podem Observarem aí. Aqui, ó. Mestres do Universo, né? Como é o He-Man lá. Aqui nós temos o Dolph Lange. Como o He-Man. Aqui nós temos a parte de trás. Sinopse. Quem quiser dar um paus aí, Fica à vontade. Como eu disse a vocês, ó. Em idiomas, português, inglês E legendas também. Duração de 106 minutos. Tá aqui, ó. Mesma arte da capa. He-Man. Confere, galera. É nostalgia. Mostrar seus filhos. Tá aqui, ó. The Flash. Esse tá aqui, galera. É o filme. Já teve série, né? Justamente com o mesmo nome. Mesmo ator. Mas esse é o filme. Já assisti muito, galera. É cinema em casa. E fico super feliz por ter adquirido, né? Tá aqui, ó. Sinopse. Vocês podem ver. É uma história bem diferente, galera. Do Flash. Bem diferente mesmo. Tá aqui, ó. A arte. E por último, galera. Nós temos o Flash Gordon. Que eu acho que é o mais desconhecido. Porém, quem assistiu aí. E aí não pegou a referência lá em TED. Assista esse filme que você vai rir lembrando do TED, galera. Então, temos aqui, ó. Uma bela de uma arte, né? Na capa. Vocês podem ver. Edição especial do filme no cinema. Então, sinopse. Algumas cenas. Esse aqui já é bem tosco, galera. Eu confesso a vocês. Tá aqui a arte. E aí, galera. Vocês conheciam algum desses filmes? Se sim, comentem aí embaixo. Se já assistiu, qual deles. Se vocês têm esses filmes na coleção e gostam e indicam que comprem. Comentem. Vamos interagir. Vamos entrar aí no grupo de WhatsApp. Eu sempre deixo o link aí. Pra quem quiser. E vamos falar mais de super-heróis. Antigamente. Moderno, né? O que a Marvel fez é espetacular. Mas, antes da Marvel, nós já tínhamos alguns. Então, vale ser relembrado, sim. Quero agradecer a todos vocês, pessoal. Aos canais parceiros. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. E até a próxima.